Hoje o nosso papo é sobre distorção digital. Já usou? Saturação digital? Ainda não? Então segura aí que a gente vai ver junto. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estão aí? Tudo jóia? Espero que esteja tudo bem aí, porque aqui está tudo 10, está tudo jóia. Pessoal, hoje eu trouxe um plugin chamado Temper. Ele é um plugin de distorção digital e saturação que tem um timbre único. Continuando com a nossa fase de plugins para dar uma textura diferente aí nos nossos sons, esse aqui ele tem um timbre muito massa. Ele coloca uma distorção, coloca uma saturação muito interessante para a gente usar e a vontade em várias trilhas. Pode ser piano, guitarra, baixo. Você vai ver como ele se sai muito bem aplicando essa saturação e é digital. Segura aí que eu já vou te mostrar, mas antes eu vou falar um pouquinho do nosso novo portal de produção musical que chama Produção Musical Fácil. Há um vasto conteúdo de produção musical em todas as vertentes, tá? Bateria, baixo, guitarra, equalizações, compressão. Se você fazer uma maratona ali no Produção Musical Fácil, você vai aprender muita coisa que eu venho acumulando ao longo desses anos e coloquei à disposição para vocês. E vocês que querem se aprofundar mais nesse ramo, tem cursos também para você se aprofundar mais. Isso sem falar nas aulas pessoais que eu estou fazendo, também ajudando bastante gente em cima da sua dúvida. Essas aulas vão em vídeo para você, no seu e-mail, com ferramentas de produção musical, todas as ferramentas que eu utilizar para te ensinar a sua dificuldade, essas ferramentas vão juntas, ok? Ou seja, eu vou dar mastigadinho a sua dúvida, como fazer, onde fazer, de que maneira fazer, ok? Qualquer coisa é só chamar que a gente bate papo. Agora a gente vai lá para dentro do nosso computador, que a gente vai ver o nosso temper, a nossa saturação digital. Bora lá, vamos lá. Ok, então vamos avaliar o nosso temper e como que a gente pode aplicar as funções que tem nele, ok? As funções principais dele é a gente colocar aquele drive à saturação, que é digital, mas só que ele tem uma característica muito legal. O que eu fiz aqui? Eu coloquei, vou colocar aqui para o cantinho para a gente ver, eu coloquei aqui uma simulação de Fender Rhodes, ok? Aqui do Easy Keys, que eu sempre utilizo ele para fazer criações aqui, vocês já viram ele aqui no canal, estão cansados de ver o Easy Keys aqui no canal. Eu desliguei aqui o nosso temper e eu vou mostrar para vocês o som, como é que ele está e como a gente vai fazer as alterações nele. O solzinho que eu coloquei em mídia aqui de fundo é esse. Se a gente colocar o drive natural do Easy Keys, ele dá aquele drivezinho, né? Agora, quando a gente aplica o temper, quando a gente aplica o temper, olha a mudança que dá. Sem, com ele. Agora eu vou dar umas alterações aqui, vou fazer algumas alterações para a gente ver como funciona. Esse drive e a saturação, eles praticamente trabalham juntos. Você tem que ajustar os dois juntos, senão ele dá muita distorção e satura pouco, né? Vocês vão ver aqui. Ele tem um desenho aqui muito legal mesmo, quer ver? Quando eu tiro a distorção, a saturação está alta, ele estoura agora. Zerei a saturação, vou aumentar meu drive. Né? Ele trabalha junto, ó. A gente pode trabalhar o feedback, né? Dar uma profundidade. Aqui é o nível. Ressonância. O Kutofa. Se a gente tira tudo, fica opaco, né? A gente abre ele. A curva, né? De impacto de transiente, ó. Bem drástica. A gente vai dobrando a curva. Ele tira o transiente. Muito legal isso daqui. Tirando o nosso temper. A cor, a coloração que deu. Muito legal. Vamos tentar, vamos deixar essa formatação dele aqui. E a gente vai mudar alguns timbres aqui. Vamos lá. Vamos ver como é que ele se comporta aí. Tirar um pouco aqui. Muito legal. Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar um piano elétrico agora. Vamos ver como é que ele se assaia aqui. Sem. Com ele agora. Coros. Muito legal. Ele se comporta muito bem em qualquer timbre. Vamos ver no, não, no estúdio grande. Eu gosto do estúdio grande. Do Easy Keys, esse é o que eu mais uso. Dá uma definição, né? Isso que é maior. Você consegue um brilho. Pode ver, não tem equalizador, não tem nada. Não tem nada no canal master. Ele tá limpo, ó. Não tem nada no canal master. É só ele e o temper. Ele dá um brilho nos agudos. Ele dá aquela saturação muito legal. Que a gente traz. Ou ele limpo. Tipo legal o brilho que ele dá. Quase perfeito. Uma equalização. Fechou. Bota o compressorzinho. Você tem um timbre aí. Mais ou menos naquela mesma levada que eu sempre falo. A gente tem um timbre. Tá cansado de ouvir. E às vezes uma coloraçãozinha nova. Uma textura diferente faz toda a diferença no resultado final do seu som. E pra fazer o download, vocês vão vir aqui na página da Creative Intense. Tem aqui essa página aí embaixo no link. Você vem aqui, ó. Tem uma página muito legal, né? Tem algumas coisas aí, né? Aqui tem um vídeo dele mostrando alguma coisa. E vocês vêm aqui, ó. Download grátis. Clica aí que ele vai te dirigir pra uma outra página. Ou já vai começar a fazer o download. Já faz o download direto, ó. Fiz o download de novo. Muito legal essa ferramenta. Vale a pena você conferir. Deixa sua curtida aí embaixo. Você que não passou por aqui ainda, faz a sua inscrição. E você que já tá acostumado a vir e ainda não se inscreveu, se inscreve aí embaixo. Beleza? Essa dica, espero que vocês tenham gostado. Visite o nosso blog para download. Tem um monte de instrumento grátis lá pra contact. E tem aulas gratuitas à vontade pra você baixar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do que eu trouxe hoje. E um grande abraço a vocês por ter me aguentado até aqui. Valeu! Um grande abraço! E 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 um grande abraço! Tchau.